É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão O Tom Beat não tá mais produzindo, tá dando aula Bloqueei ela no WhatsApp só por um momento Só que ela fui no Instagram e acabou vendo Várias bebidas, muita fumaça Me chamou Bravone e expliquei que era de semana Passar várias bebidas, muita fumaça Me chamou Bravone e expliquei que era de semana Passada Não tô online, amor, eu tô em off, bebê Tudo que você tá vendo, pode ir pra que é TBD Não tô online, amor, eu tô em off, bebê Tudo que você tá vendo, pode ir pra que é TBD Não tô online, amor, eu tô em off, bebê Tudo que você tá vendo, pode ir pra que é TBD E aí, Tom Beat Tchau, obrigado É o DJ de novo, vai Esse é o DJ Tom Beat No V8 Tchau, obrigado Coloquei ela no WhatsApp só por um momento Só que lá fui no Instagram E acabo vendo várias bebidas Ah, muita fumaça Me chamou Bravone e expliquei que era de semana passar várias bebidas Ah, muita fumaça Me chamou Bravone e expliquei que era de semana passada Não tô online, amor Eu tô em off, bebê Tudo que você tá vendo Pode ir pra que é TBT Eu tô online, amor Eu tô em off, bebê Tudo que você tá vendo Pode ir pra que é TBT Eu tô online, amor Eu tô em off, bebê Tudo que você tá vendo Pode ir pra que é TBT E aí Tom Beat Tchau, obrigado É o DJ de novo, vai Esse é o DJ Tom Beat O V8 Tchau, obrigado Tchau, tchau, tchau A스를 denotes O BRT Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL